E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal galera, voltando finalmente depois de alguns meses com nossa série FTB Revelation Essa série maravilhosa galera, estamos de volta, quem estava com saudade? Sei lá né, se alguém ainda está esperando essa série Bom, espero que sim, espero que vocês estejam tão animados Galera, eu não encerrei essa série, eu tenho muitos planos aqui Para vocês terem ideia, eu não matei nem o Wither galera, nem o Ender Dragon ainda E já fiz esse tanto de coisa Bom, galera, seguinte Eu lembro que a última coisa que eu fiz aqui nesse mapa foi uma live meio esporádica assim No dezembro E aí algumas pessoas já viram como é que está ficando ali o laboratório Já vou mostrar para vocês, mas antes pessoal, primeira coisa Como é que foi aí de final de ano, Papai Noel foi legal com vocês A virada de ano, vocês aprontaram alguma coisa interessante Deixa aí nos comentários galera, fala aí o que vocês fizeram, o que vocês ganharam de legal aí nesse Natal Se o Natal foi bom, se comeram muito, se passaram mal, igual eu como todo ano Todo ano como e passo mal galera no Natal Família de descendentes italianos, vocês já viram né Como demais, muita massa, muita comida, muita carne, muito tudo, muito doce, muito chocolate Galera, é o seguinte Nesses meses que ficou sem série aqui no Revelation Eu estava dando um gás lá no ARC E a gente conseguiu galera, os guerreiros, o grupo de youtubers, streamers que eu faço parte Links está na descrição para você conhecer todos os canais A gente conseguiu uma parceria super importante, que é um passo a mais aí para o grupo Que é uma parceria com um host Havoc galera Um host de vários jogos, incluindo Minecraft, ARC, 7 Days, CS Eles também hosteiam sites, TeamSpeak Enfim, é uma empresa bem grande, interessante, tem um ótimo serviço A gente sempre usou, especialmente para os servers de ARC A gente usou o host Havoc e nunca tivemos nenhum problema E a gente conseguiu uma parceria galera Então o link está aí na descrição Deem uma olhada, cliquem aí no link Que eles vão ver lá o tráfego né E vão ver que as pessoas estão entrando pelo nosso link E vocês vão nos ajudar muito a firmar ainda mais essa parceria E isso pode significar galera Futuros projetos super interessantes com os nossos inscritos Com os nossos subs, com os nossos tudo Aí beleza? Grandes projetos podem vir através dessa parceria Beleza? Bom, não mais galera Eu ainda, eu preciso dizer o seguinte Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando esse ano O vídeo que saiu ontem de ARC Lá o Pará Ser de Guerra Quem não viu, dá uma olhada galera Pra vocês verem como é que funciona lá o esquema Eu tinha gravado ele no ano passado Acho que depois do Natal que eu gravei ele Ou antes do Natal até Depois nesse meio tempo é muita visita, muita viagem, muito trem Então fica difícil galera Bom Mas, seguinte Eu andei pensando bastante coisa sobre o canal E uma das coisas Eu quero começar a trazer mais conteúdo Mais jogos diferentes E os vídeos de Mine Principalmente dessa série aqui Vão continuar na mesma pegada Porque eu gosto Eu andei assistindo galera Umas séries antigas que eu gostava de assistir Antes de ter canal ainda E elas me deram uma boa inspiração Pra tocar a série De uma maneira que eu gostaria E outros jogos e tal Eu vou sempre tentar fazer uns vídeos mais contraídos Vídeos mais divertidos E tudo mais A gente deu uma travada Eu não sei se eu acho que Beleza Mas eu acho que gravou tudo Então Fico com o convite pra vocês assistirem aí Os vídeos de outros jogos Pra rir junto com a gente Beleza E é isso Bom galera Eu acho que eu dei todos os recados Que eu tinha que dar Aguardem projetos futuros Ah não, não Tem mais um galera Tem mais um Eu vou deixar um link aí na descrição Se você tem o ARC E quer jogar com a gente Nós estamos pensando na possibilidade Já dentro dessa parceria Com o RojaVoc De fazer um servidor aberto Pra galera dos inscritos e tal Então Vou deixar um link na descrição Se você tem o ARC E tem interesse em jogar com a gente Preencha esse formulário Beleza E dê um retorno pra gente Que se tiver demanda A gente É Vê direitinho as questões Do servidor aí Pra gente jogar todo mundo junto Ok Ok Muito bem galera Quem não viu A live Quem não viu nada Ficou assim O nosso laboratório Claro Ainda falta né Fazer o teto ali E tal né Mas Coloquei uns tubos aqui Pra Pra dar um enfeite Coloquei aqui Aqui galera Vai ter tipo um líquido Aqui de experiências Certo Já trouxe o applied Já tá com energia Aqui Tá A ideia Esses cabos vão ficar Assim mesmo Aqui na verdade Vai ter um cover Deixa eu ver se eu tenho Um cover aqui Acho que eu tenho Em algum lugar Acho que é esse aqui Deixa eu botar aqui ó Deixa eu botar aqui ó Pra vocês verem Isso Aí ó Aham E ali em cima Ah não Pra cima ainda não levei Então a ideia Então a ideia galera É o que Aqui nós vamos ter Várias espécies De exposição Tá É E aqui vai ter O líquido né Aqui eu coloquei Essência Eu busquei toda a essência Que eu tinha lá Daquela outra base Da base velha E botei aqui Tá Aqui nós vamos ter Um elevador O elevador Vai nos trazer Aqui pro andar de cima Onde vai ser Nosso laboratório De abelhas Beleza Então aqui nós vamos trabalhar Com as genéticas Das abelhas Aham E aqui embaixo É aonde vai ter A farm mesmo Dos mobs Então já tá preparado Já explico pra vocês Ali o que nós vamos fazer Aham E eu fiz aqui também Esse caminho ó Tu 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 Que vai dar aqui Exatamente Beleza Aqui galera ó Já tá tudo automatizado Né Com liga desliga Tá Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Ó Como é que ficou O sistema Aqui galera ó Tem o Redstone Receiver Do RF Tools Com o conduite Do Ender I.O Né Isso aqui é um Facade ó Olha lá ó Então o conduite Do Ender I.O Que liga as lâmpadas Ou desliga as lâmpadas E liga o Spawner Beleza Então Simples Fácil Tu Bota aqui Ah Esse bloco de quartzo Hein Não sei Se ele tá faltando Em algum lugar Beleza E aqui galera É o seguinte Ó O líquido A essência Vai sair daqui Vai subir Né E vai lá pra cima Pra aquele tanque Lá Porém A minha ideia Nem eu usar Muito Esse tanque Aqui não Eu acho que ele vai ficar Mais de exposição Tá Depois eu vou fazer um Um reservatório Direitinho Aqui pra ele Ah Agora Vamos tampar Aqui tá vindo Energia E Tá Ah Extraindo Os itens De cada um Então Deixa eu só Configurar Esses cabos Aqui Beleza Os cabos Estão todos Configurados E agora Vamos tampar Aqui Puff 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 E galera Se você Pra você aí Que Achou o canal Agora Nesse vídeo Ficou interessado Essa daqui É a minha série De Minecraft Com o modpack Aberto FTB Revelation Tá E Aqui eu mexo Com os mods Tento fazer Umas coisas Muito louco Umas construções Muito loucas Nós estamos construindo uma cidade futurista E fica o convite para vocês Conhecerem aí os outros vídeos da série E dar uma olhada nos vídeos anteriores Beleza Bom Beleza galera, agora aqui Cadê os vídeos aqui Deixa eu ver se está aqui Está aqui Aqui e aqui Bom, está faltando esses dois Galera, eu vou colocar acho que zumbi E qual era o outro que eu tinha pensado Deixa eu ver, nós temos aqui Enderman, Blaze Blizz Acho que é Ghast Deixa eu colocar Ghast aqui, eu acho que cabe Vou colocar Ghast, exatamente Beleza Agora galera, é o seguinte Eu quero fazer Para iluminar algumas coisas Aqui na base Eu quero fazer um wireless Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Wireless 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 charge Deixa eu fazer um desse Eu quero fazer um wireless charge em antena Deixa eu ver Qual que é Wireless Essa aqui eu dou quanto a fazer? Ah, dou Podia fazer essa antena aqui Deixa eu ver Já fez aqui A antena Wireless antena Precisa dela para fazer a outra Não precisa? Ah, precisa aqui Então vamos fazer uma antena Beleza Uh, uh, uh Vou colocar esse wireless aqui Se não der range Depois eu 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 mudo Vamos tirar aqui E aqui Eu acho que eu não consigo terminar hoje Galera, tá? Ah, ele mostra o range Oh, e como é que eu tiro Ah Se eu der um shift click Ele mostra o range Oh, eu não sabia disso, galera Olha Ah, aí sim, hein Bom, vamos ver Com a antena No power No power Não é aqui Que a antena fica Deixa eu ver uma coisa Ah, eu não preciso Do wireless charge Eu só preciso da antena Hum Eita O cara está meio boladinha Olha Isso eu não sabia, galera Deixa eu ver aqui Ah, o range nem é tão grande, né? Estranho Beleza, galera Botei a anteninha aqui Ai Garganta Botei a antena aqui Puxei um cabo Está passando aqui por baixo, galera Vindo até aqui Ah E Eu quero essa antena, pessoal Para usar essas lâmpadas Aqui, ó Eu mandei fazer algumas Deixa eu ver aqui Se já está pronta Ó Tem seis prontas A inverted, tá? Porque ela Fica ligada E ela desliga Com o sinal de redstone Deixa eu até pegar Ah, tem uma alavanca aqui Aqui é o seguinte, galera Ó Vocês veem que aqui no canto Não está iluminado? Não está iluminado Então eu boto a lâmpada aqui, ó E ela está pegando energia Desse wireless, beleza? E ela é invertida Ou seja, sem sinal de redstone Ela está ligada Com o sinal de redstone Ela desliga, beleza? Então dá para você fazer também Ah Por exemplo O controle da mob farm Com essas lâmpadas, tá? Ah Tranquilo Porque você consegue desligar e desligar Essas lâmpadas Então eu vou espalhar, galera Dessas lâmpadas Eu até pensei às vezes Em fazer assim, ó Talvez ficaria legal, ó Só que é muita, né? Vai gastar muita lâmpada Então Eu vou dar uma Uma espalhada Nelas Aí pela base De uma forma que fique legal, beleza? É E Depois eu volto Assim que eu instalar Algumas dessas lâmpadas Eu volto com vocês Para a gente fechar o vídeo de hoje Ok? Beleza, galera De volta aqui Eu resolvi fazer já aqui, pessoal O Spawn de Ghast Porque Já, já Eu vou precisar De um Spawn de Ghast Certo? Então deixa eu mostrar para vocês Como é que faz isso daqui, ó A gente coloca aqui O Headstone Receiver Certo? Deixa eu colar aqui Porque eu não lembro direito Deixa eu ver aqui Eu sempre confundo Aqui, ó É Input Ok Ah, beleza Deixa eu tampar aqui Então aqui, ó Aqui vai ser Input Vermelho Aqui vai ser Output Vermelho Aqui também vai ser Output Vermelho E a gente já vai colocar aqui Para cima, ó Isso Vai ser Output Vermelho Também Aqui vai ficar O Spawner Beleza Agora, ó A gente vem aqui Seta o Button Module E seta também O Headstone Screen Aqui Beleza Agora vamos colocar aqui Ó Aqui, ó Eu vou colocar ele aqui E aqui Aqui nós vamos escrever já Guest Toggle Para ele funcionar como se fosse uma alavanca Certo? E aqui vai ser Com o Com o sinal de Headstone É Ligado E vai ser Verde Isso 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 E aqui vai ser Desligado Com o botão Vermelho Com a cor vermelha Beleza Agora o que a gente precisa fazer Galera Agora Deixa eu só Fechar aqui Eu nem testei isso aqui Para ver se está funcionando Para falar a verdade Viu Bom Agora galera É o seguinte Nós precisamos Precisamos De Um bloco De Diamante Acho que está aqui Isso Um bloco de diamante E eu vou lá Para a minha base Antiga Vamos setar aqui A base Para fazer Isso daqui Primeiro Beleza Ah Eu esqueci de trazer os ingredientes Cara Eu não acredito Muito bem Galera De volta Aqui Vamos fazer O nego Assim Aqui galera Para quem não conhece Foi a minha primeira base Então ainda tem algumas coisas Aqui Tem steel Aqui Olha Aqui tem Uma Farm de Carvão Certo Acho que ainda tem Uma Uma plantação Aqui ainda Mas está Desativada Uma plantação gigantesca De trigo Aqui também Tem as criações De animais Está aqui Tudo ainda Uma máquina Para fazer corante Bom Vamos ver Esse aqui Já fez Beleza Fez aqui Vamos voltar Lá para a base Transmitter Receiver Nova base Beleza Aqui galera O applied Ele continua Com esse bug Ele desliga Porém É só aqui Nesse prédio Então Eu estou achando Que tem Algum Conflito De canal Que eu não Encontrei Mas vamos fazer Aqui Beleza E Vou lá Para o nether Procurar Um Gash Vou lá Para o nether Procurar Um Gash Achei Você Danado Beleza Achei Aqui galera Um spawn De blaze Mas deixa Eu ver Se eu Mato Aquele Blaze Primeiro Só Para ele Não Me Dar Problema Cadê Eu tenho Um arco Que tem Não sei se esse arco Beleza Então a gente chega aqui Clica aqui E pega Aqui Ahá Ele consumiu O coisa Mas agora a gente tem um spawn De ghast Aqui Beleza Vamos guardar Esse arco E vamos voltar Para a base Beleza Vamos Esperar carregar Ali Vem para cá Aqui a gente Vem para cá E aqui Então a gente Coloca o nosso Spawn De blaze De ghast Isso Para sair Para sair Com sinal De redstone Ok Já deixou Ali está configurado Certo Agora eu não lembro Deixa eu ver Up Output Vermelho Não é isso? Sul Isso Beleza Então Aqui está Setado Ok O que eu quero fazer? Eu quero testar Galera Se aqui tem A área suficiente Eu acho que não tem Um, dois, três, quatro Eu acho que aqui Não é suficiente Para Spawnar o ghast Talvez eu tenha que subir Esse teto Mais um Bom Vamos testar Vamos testar Esse O de ghast Vamos lá Nossa Fica escuro Para caramba Eu acho Que ele não Spawn Eu acho Que não tem A área Suficiente Galera Bom De qualquer forma Eu vou deixar Isso para o outro Vídeo Vamos testar Os outros Aqui Para ver Deixa eu só Fazer o seguinte Vamos ver De esqueleto Tu Não Preciso consertar o de esqueleto Anotar Blaze Aquela luz ali Bom Beleza De blaze Está funcionando De boa Ok Desliga Blizz Engraçado É que entrou luz Galera De blizz Também está funcionando Ótimo Ok Endermenses Bom Também está funcionando Meio devagar Mas está funcionando Bom Por que não está funcionando Ah Está sim Está sim Deu alguma lagadinha Alguma coisa Beleza E vamos ver De guardia Vamos lá Aí ó Beleza Beleza Galera Eu vou dar uma olhada Nessa de esqueleto Por que não funcionou Ali Tá É E Vou ampliar Aqui Eu acho que se eu aumentar Só um de altura Ali Já vai começar a spawnar Guest Aqui Beleza É isso Então Galera É isto Estamos de volta 2019 Tomara que seja um ano De grande crescimento Para o canal As expectativas São boas O ano começou bem Com novidades No finalzinho do ano Já teve novidades E início desse ano Também Parece Promissor Vamos ver o que acontece Espero o apoio De todos vocês Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Se inscrevam lá Na Twitch Também Que vão rolar lives Beleza Diariamente E é isto Muito obrigado a todos Por terem assistido o vídeo Até aqui Um forte abraço E deixa aí nos comentários O que Como foi o seu final de ano E o que vocês esperam aí Neste ano Aqui no canal Ou do ano mesmo Enfim Inscreva o que quiser Falou galera Fui Valeu Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto